Hey amigos, aqui é o Falugo Denonte trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio do Você Se Lembra? E hoje estou aqui com um game muito especial que fez um grande sucesso no canal também chamado Hide.io Esse game aqui é um game de dispositivos móveis onde você pode baixar no seu Android, eu não me recordo se tem pra iOS, mas eu acredito que sim É um game de esconde-esconde, Hide and Seek, onde você vira um objeto aleatório no mapa, deve se esconder se protegendo dos buscadores galera Então, eu vou entrar aqui no game pra mostrar pra vocês aí que talvez não conheça e se você conhece, já comenta aí, eu lembro, eu conheço e já deixa aquele like, beleza? Porque vai ser sensacional a força de vocês dando aí no canal porque tá muito difícil galera, o YouTube tá prejudicando muito, o canal tipo tá 2 milhões de inscritos com um feedback fraco, tá ligado? Muito fraco porque a galera não tá recebendo os vídeos, eu tenho certeza disso, então deixa o like e deixa o seu apoio, seja aquele amigão, beleza? E galera, desculpa o barulhinho de fundo, é porque tá muito calor, meu, tipo, tá impressionante o calor, a cada dia que passa dá pra fritar um ovo novo, sabe, no asfalto, tá? Impressionante E vamos nessa então galera, vamos aqui para a gameplay, eu vou ser um buscador, juntamente aqui do Zé Pequeno, do... eu não conheço o nome dele ali Quem é aquele ali? O Wendel, isso é bom. Então, precisamos analisar aqui o mapa, ver as diferenças depois para bater. Porque a gente precisa eliminar aqueles que estão se escondendo, sabe? Eles vão ser aí objetos aleatórios e devemos caçar eles. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver, aqui não tem nada. Tá, ok. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns pirilampos aí, galera. Opa, isso daqui já... Ah, eu pensei que isso daqui já estava. Beleza. Eu perco vida na hora que eu bato, tá, galera? Então, assim, você tem que ficar muito esperto. Isso daqui, ó. Eita, o que que eu... Isso daqui não estava aqui. Isso daqui, muito menos isso aqui. Ué, isso daqui estava... Eu nem vi isso daqui. Mas, beleza. O que mais não estava aqui, galera? Temos que ficar de olho aqui nesses cercados, porque vocês viram... Ah lá, ó. O cara já sai fugindo ali, ó. Já tomou aqui mais uma porrada. Double tag, galera. Duplo tag, beleza. O jogo também nos ajuda falando onde tem, assim, tal objeto. Na verdade, não bem onde. Na verdade, sim, sim. Fala onde tem. Só que daí, tipo assim, ele só posiciona com uma seta. E aí, vaquinha? Ué. Tá pulando? Nossa, tá conseguindo pular mesmo, ué. Então toma essa porrada aí. Beleza. Esse carrinho estava aqui? Não estava aqui também, não. Beleza. Quadra tag, galera. Tô até que jogando bem, hein? Então, assim, o jogo, ele pode te ajudar com alguns power-ups, como mostrar onde está. Só que ele só vai mostrar a setinha, não onde a pessoa realmente está escondida. Vai mostrar também o que pode ser o que está escondido. O power-up é tipo uma lupa. Aí ele fala assim... É tipo assim, é um porco, por exemplo. Aí você tem que ir procurar os porquinhos até achar a pessoa, entendeu? Então, assim, quem é buscador, não é tão difícil jogar de buscador. E aquela galinha ali, ó? Aquilo ali é bem estranho, hein? Toma. Nossa, tomou um super soco aqui, né, mano? Sou o One Punch Man aqui, tá ligado? Aqui eu cheguei e bati. Bem, falta quatro pessoas ainda. Vamos aqui analisar se tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso de power-ups, porque agora está ficando difícil, hein, galera? A minha mente não está trabalhando também. Deixa eu ver se não tem ninguém escondido aqui. Eu utilizo esses controles aqui porque eu acho que são muito bons, sabe? Para eu agachar, levantar, movimentar minha câmera. Até mesmo para andar. Vamos dar uma conferida se tem alguma coisa aqui atrás, né, do caminhão. Então, não vejo nada. É difícil você lembrar de tudo, sabe? Ó, isso daqui é uma granada. Essa granada aqui, você joga e você pode até mesmo acertar. Tipo assim, se você tiver dúvidas de que tem uma certa diferença aqui, por exemplo, ó. Tipo, isso não está certo aqui, tá vendo? Não está bem no meinho aqui. Está bem, ó. Fica diferente. Então, se você às vezes tem uma certa dúvida, você joga essa bomba, porque daí pode acertar ele, entendeu? A pessoa que está se escondendo. Mas está difícil encontrar aqui, meu. Está eu sozinho também de buscador. Eu quero power-ups. Deixa eu ver. Ali... Ué. Não tinha mais o quê? Esse porquinho não estava assim? Deixa eu ver. Esse porquinho estava assim? Eu nem percebi. Chega um certo momento também do seu tempo, galera, que você não perde mais vida, tá? Você pode ficar batendo, batendo, porque... Olha lá, aquela árvore ali. Você pode ficar batendo, que você não vai perder o seu HP. Eu acho que é 30 segundos finais, sabe? Aí você pode ficar batendo, batendo, que são os minutos decisivos. E beleza. Agora estamos aqui no mapa demolição. Eu espero que agora eu seja uma pessoa que vai se esconder, né? E eu acho que vai ser bem legal, porque esse mapa é bem difícil. Nossa, galera, GG. É GG, meus amigos. Eu vou até me esconder. Deixa eu ver. Caramba, eu dei muita sorte. Olha isso. Para o cara me achar aqui, mano, o cara vai ter que ser um lendário Super Saiyajin, velho. Então, assim, no momento que você se esconde, você aperta no cadeado. Apertando no cadeado, você bloqueia e consegue visualizar o mapa, tá vendo? Isso aqui é muito bom para você criar estratégias, ver onde está o buscador, para ver se ele está perto de você, se ele vai se aproximar. Então, é muito bom, entendeu? Meu, eu achei aqui... Eu consegui dar a sorte de ser um objeto tão pequeno que, meu, para o cara me achar aqui... Não, só para ele conseguir chegar aqui, né? Tipo assim, para ele me eliminar, acredito que só com a granada. Se ele vê que está ali, tipo, ajudando, o game está ajudando ele, posicionando ali, sabe? Que tem alguma coisa ali, aí ele joga granada e me explode. Mas, para ele me acertar, ele vai ser difícil. Meu, o que é isso? O cara está com uma super... Nossa senhora, uma super espada. E o outro ali está com uma super lança, olha isso. É o Rei Caveira. Eu não sabia disso, não. Dessas arminhas aqui, já não é da minha época, não. Mas o mapa é. O mapa, os objetos, eu não vi nada de diferente. Mas as skins eu percebi uma grande diferença, galera. Tem skins novas, né? Vamos descer aqui para ver quantas pessoas tem aqui escondidas, ó. Tem um ali. Esse daqui está fácil, hein? Esse daqui está fácil, porque não tem nada a ver isso daqui. Vamos subir aqui. O que nós temos aqui? Aqui não tem ninguém escondido, é isso? Ah, tem uma pessoinha assim. Não, espera. Ele está do outro lado. Ele está aqui, ó. Caramba, está bem difícil para os buscadores, hein, galera? E aqui, embaixo do piano? Não, embaixo do piano não tem nada. Caramba, tem bastante desses aqui, né? Olha só, mano. O cara, ele é essa banheira. E ninguém se suspeitou de uma banheira dentro do quarto. Não, beleza. Tranquilo, tipo, tem uma banheira dentro do meu quarto. E isso é totalmente normal, né? Aquele quadro ali está muito bem posicionado também. Vai ser difícil a galera achar ele. Esse daqui também vai ser difícil encontrar os livros. Esse daqui, então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Se o cara ali olhasse e analisasse um pouquinho mais uma caixa médica, não sei. Eu acho que seria bem fácil de encontrar, né? Para dar um super soco. Mas é complicado, galera. Porque, assim, esse mapa aqui, quando você decora ele, você vê que tem muito objeto, né? Então, no momento, você vem decidido. Meu, eu vou pegar, eu vou pegar. Aí, quando você chegar lá, você vê a imensidão de objetos, imensidão de itens que tem no mapa. E acaba bugando sua cabeça, sabe? Porque você fica, meu, o que eu vou fazer agora, né? Tem muitas coisas aqui. Preciso de dicas. E o mapa não está gerando tanto upgrade assim como antigamente, eu acho. E antigamente tinha mais upgrades. Mas até agora, acho que encontraram um só. Não sei, porque eu não vi. Eu tô levo 64. Você ganha moedinhas que você pode comprar novas skins. Elas são aleatórias. O jogo decide. Eu não sei se mudaram isso também. Mas antigamente, você ia comprando e ia ganhando essas skins aleatórias, né? E você ia depois utilizando, tipo assim, uma partida você ia de hipster. Aí, na outra, você poderia ser um policial. Então, é bem aleatório, sabe? Você só compra as skins. Agora, o que vai decidir o que você vai ser? Aí, eu não sei se mudaram esse tipo de sistema, né? Porque faz muito tempo que eu não gravo. E se vocês querem que eu continue gravando, galera? Porque, assim, o objetivo da série, você se lembra? É pra ver como que vai ser a reação de vocês. Se vocês querem que eu continue. Porque daí eu posso trazer mais episódios, entendeu? Se for muito forte, aí eu trago mais episódios. Volto com a série. É esse o objetivo do Você Se Lembra. Saber se você realmente se lembra. Se você realmente quer de volta. Então, basta você deixar o seu like e comentar. Que daí eu trago mais episódios. Volto com a série tranquilamente, beleza? E vai ser sensacional, galera. Agora, eu tenho um suportezinho aqui que eu consigo... Eu fico com as mãos livres e ele fica preso aqui na mesa, sabe? Aqueles suportes que a galera consegue colocar até nos carros e tal. Então, vai ser bem legal aí pra trazer jogos de dispositivos móveis, né? Que, ultimamente, a galera tem mais celular. Então, os jogos mesmo que a galera joga é no celular, né? Então, vai ser bem legal compartilhar games de celular com vocês. Então, conseguimos vencer. Conseguimos bastante XP. Bastante moeda. E parece que o jogo gostou de decidir que eu vou ser um buscador, né? Então, beleza. Olha só a minha skinzinha, galera. Eu sou um hipster, ó. Olha só, tô muito louco, ó. Muito louco a minha camisa, né? Tem um cara com brilho aqui. Por que será que ele tá brilhando assim? Não sei. Caramba, eu tô levo 64, mano. Gabriel Noob, Agode, Wendel, Zero Down, Esmarrou. E vamos nessa, então, galera. Vamos nessa porque vai ser sensacional, entendeu? 12 segundos. Eu nem olhei aqui as diferenças do mapa, né? Eu tô muito louco aqui. Eu vou pela minha ideia, sabe? Eu vou seguir o meu coração. Eu vou seguir meu coração porque eu sempre fico bobeando. Ué? Ué, já tem uma parede fácil aqui. Já tem aqui, ó, um banheirão. Calma. Peguei também. Esses caras facilitam demais pra nós, né? Esses caras aí facilitam demais. Isso daqui tinha? Esse burger? Já tinha aqui. Tá, vamos ver se não entrou nenhum serelepe aqui porque tem um serelepe, galera. Olha lá, ó. Eles entram aqui, tá vendo? Ou dão um spawn aqui porque, assim, as pessoas já ficam lá na frente, na intenção. Ou, isso daqui não tava aqui, não. Tava. A galera já vem na intenção de, tipo assim, vou ficar ali escondido na frente pra eu reviver depois. E já era. E, tipo assim, toma muito cuidado com a sua vida porque se você perder totalmente sua vida, nós vamos perder aí um buscador, entendeu? Então, assim, use controladamente, mas use. Porque se você não usar, a galera não vai conseguir ganhar, né? Tô até rimando aí, fazendo umas rimas bonitas. Tá, aqui eu acho que a única coisa diferente tem esse lixo aqui, né? Não. E olha que eu olhei bem essa área aqui. Ou não olhei, né? Bem, isso daqui tá bem estranho no meio da rua, né, meu? Isso tá bem estranho, né, meu querido? Ficar aí no meio da rua não é bem assim, né? Senão o carro vai bater aí em você. E aí vai dar ruim pros carros aí, né? Vamos ver. Onde será? Já tem aí só dois, galera. Muito rápido essa partida, muito rápido. Vamos ver se nós encontramos mais um aqui. Vamos pegar esse power up de velocidade. Pegamos a vida ali? Nossa, não pegamos a vida. Caramba, tô sendo dobrado por uma vida parada, mano. Como assim? Eu não olhei essa região aqui, galera. Não olhei. Então eu não sei se... Não, não tem nada aqui, eu acho. Eu acredito que não tenha nada aqui. Cadê? Tem algum power up aí? Uma lupinha. Eu preciso encontrar... Ali, galera, ó. Aquilo ali, ele vai falar o que tem escondido. Por exemplo, ó. É... E-Cycle Bean. Nossa senhora, o que é um E-Cycle Bean, mano? Eu não faço ideia do que é um E-Cycle Bean. Nossa, agora ferrou. E-Cycle Bean. Nossa senhora, o que é isso? Mas eu acho que todo mundo fica sabendo, viu? No momento que pega... Ué, essa placa aqui... Tá tranquila, tá tranquila. Caramba, o que é isso, mano? E-Cycle Bean. Não faço ideia. Bem, eu tô com um de HP agora. Vamos tomar muito cuidado. Eu tenho ainda uma bombinha ali. Agora a vida do buscador não é consumida, galera. Pô, já explodi aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Caramba, meu. O que será aquilo? Vamos dar aqui uma volta, galera. Vamos ver se tá por aqui. E-Cycle Bean. Não. Ali, galera. A lupa. A lupa, ela vai mostrar a direção que tem, ó. Tá falando que tá nessa dire... Essa casinha aqui. Não. Tá por aqui, galera. Ó, tá por aqui. Não. Tá dizendo que tá por... Mas eu já joguei coisa aqui. Acertei. Ganhamos, galera. A equipe de busca venceu, mano. Ah, então é isso. Então essa latinha de lixo é aquilo? Caramba, que legal, galera. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal o Raiz de Pontinha. Eu vou deixar o link na descrição se tiver tanto pra iOS, pra Android. Pra Android eu sei que tem, mas se tiver pra iOS, pra galera que utiliza iOS, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você puder deixar o seu gostinho, você vai ajudar bastante pra gente continuar essa série incrível também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um abraço, ó. Falou! E aí E aí